E olha, a pandemia do coronavírus levou o governo a autorizar a telemedicina no país. A tecnologia vai permitir o exercício da provisão em atividades de assistência, pesquisa e prevenção de doenças e lesões. Para a prática, o médico terá que informar ao paciente as limitações do atendimento, como por exemplo, a impossibilidade de fazer exames na consulta.